Olá, boa noite pra você. Tribunal Justiça do Amazonas dá início a campanha Justiça pela Paz. Feira Educação volta com rodada de negócios para os produtores. Vila Olímpica oferece aulas gratuitas de Slackline. E ainda nesta edição, saiba como foi a apresentação do bailarino Marcelo Mourão no Teatro Amazonas. Agora, no Repórter Amazonas. A Secretaria de Produção Rural, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, abriu as inscrições para cursos de aprendizagem rural. A capacitação é gratuita e são oferecidas 105 vagas com início em setembro. Podem participar produtores rurais de Autazes, Humaitá, Manaus, Presidente Figueiredo e Manicoré. Os interessados devem procurar a unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, do município onde reside. Entre os cursos estão a hidroponia, administração rural, operação e manutenção de tratores. O Tribunal Justiça do Amazonas inicia hoje a campanha Justiça pela Paz. Até o dia 26 de agosto, será feito um mutirão para a realização de audiências que envolvem casos de crimes contra a mulher. A iniciativa acontece nos dois juizados Maria da Penha, especializados no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Atualmente, os processos em tramitação nos dois juizados Maria da Penha, em Manaus, somam mais de 17 mil ações. Com a iniciativa, a intenção é diminuir essa demanda em 30%. Ao todo, 1.500 processos foram colocados em pauta para audiências de instrução e de julgamento. O juizado irá funcionar de manhã e à tarde. E aí sim, eu acredito que nesse momento será o momento ideal para que as pessoas que tenham os seus processos em andamento procurem os respectivos juizados para a movimentação e andamento dos seus respectivos processos. No primeiro semestre de 2016, cerca de 2.600 novos processos foram abertos nos dois juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em Manaus. A maioria dos casos são de lesões corporais, injúria e ameaças. Um problema que, para a juíza Luciana Nasser, só poderá ser combatido com uma mudança cultural. É preciso que todos criem meninos e meninas em igualdade, não mais com aqueles papéis rígidos, diferenciados, com mulheres submissas. A sociedade hoje não aceita mais isso. Então, eu acho que o passo fundamental realmente é a mudança cultural que envolve toda a sociedade. A campanha de âmbito nacional, e acontece em todo o país até o dia 19, mas aqui no Amazonas foi estendida até o dia 26 de agosto por conta do alto número de processos acumulados. O fato chama a atenção do judiciário local. Durante a cerimônia de abertura, a vice-presidente da OAB Amazonas ressaltou a necessidade da criação de mais varas especializadas no atendimento a casos de violência contra a mulher. Nós firmamos essa parceria da OAB com o STF, onde nós, a OAB, disponibilizaríamos a nível seccional estadual advogados para que pudessem atuar de forma pró-bono, ou seja, de graça, para as partes que não têm advogados. Porque a Defensoria Pública não tem condições de atender todas as partes que não têm condições de contratar um advogado de forma particular. E aí entrou a parceria da OAB, onde a OAB hoje está disponibilizando cerca de 70 advogados para atuar nessas duas semanas nas duas varas da Maria da Penha. De acordo com o desembargador Flávio Pascarelli, o Tribunal de Justiça do Amazonas tem entendimento dessa necessidade, e já encontra-se em estudo a possibilidade de criação de mais varas especializadas na Lei Maria da Penha. O objetivo é ter soluções permanentes. Solução permanente significa a criação de mais varas ou a colocação de mais juízes nas duas varas já existentes. Feira Educação volta a funcionar com o Balcão de Negócios. E ainda, Vila Olímpica oferece aulas gratuitas de Slackline. Até já! A produção rural do Amazonas ganhou mais uma oportunidade de crescimento com a criação do Balcão de Negócios voltado para os produtores que atuam na Feira Educação. O espaço foi reinaugurado no último fim de semana. O lançamento do programa aconteceu no último sábado durante a reinauguração da Feira Educação, que fica no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. É o link do produtor rural, do pequeno produtor rural, do micro produtor rural, para a iniciativa privada. Então, a ADS vai estar entrando em contato com supermercados, com cozinhas industriais, vai fazer toda essa parte comercial e o produtor vai se preocupar em produzir e nós vamos fazer esse link para a entrega desses produtos. O espaço que funciona na área externa do Caçã abriga 100 produtores de 15 municípios amazonenses. No projeto de revitalização da feira, estão novos toldos, refrigeração e implantação de novos pontos de recepção de clientes. Melhorou, graças a Deus, que essa reforma que eles fizeram aqui está 100% para a gente, né? A revitalização da Feira Educação ocorreu por meio de um convênio entre a ADS e o Fundo de Promoção Social, que liberou recursos de 100 mil reais para o projeto com o apoio da iniciativa privada. A lei do fundo foi modificada em dezembro do ano passado e um decreto em que ele fez uma negociação com as empresas privadas, a questão do ICMS, que você tem restituição da energia elétrica e que um percentual desse é depositado no fundo. A feira do Caçã atrai cerca de 2 mil pessoas e movimenta em torno de 480 mil reais por mês. Entre os produtos mais comercializados estão a laranja, a farinha do arini, o cupuaçu e o tambaqui. O live site Manaus entra na última semana na Ponta Negra e vai contar com apresentações dos boi-bombais de Manaus. Confira os detalhes com a repórter Suelen Ribeiro. O evento tem sido uma ótima opção de lazer para as famílias manauaras. Nesta última semana, além da exibição da fase final das competições, shows de bandas locais e apresentação dos boi-bombais de Manaus são os destaques do evento que celebra o Espírito Olímpico da cidade. A programação diária começa a partir das 10 horas da manhã e se estende até a noite aqui no Amfiteatro da Ponta Negra. O live site Manaus termina no próximo domingo, dia 21, com a exibição da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Suelen Ribeiro para o repórter Amazonas. A participação dos bombais de Manaus começou hoje com a apresentação do boi carinhoso. Terça, quarta e quinta-feira participam respectivamente dos bois brilhantes Garanhão e Corre Campo. Bailarino Marcelo Mourão se apresenta no Teatro Amazonas com o espetáculo inédito. A gente volta já. Quer começar a semana desenvolvendo uma atividade física diferente? A Vila Olímpica de Manaus está oferecendo aulas gratuitas de Slackline para interessados a partir dos 5 anos de idade. Nossa equipe acompanhou a aula de hoje. Confira. Praticante há pouco mais de um ano, essa estagiária buscava uma atividade física que se encaixasse no seu perfil. E o Slackline conquistou a admiração dela. Paciência, concentração. Isso foi o que realmente me chamou muito a atenção. Por ser uma pessoa muito agitada. Slackline em inglês quer dizer linha bamba. E por isso, concentração e equilíbrio são os principais pontos que o praticante deve ficar atento. Os benefícios são tanto físicos quanto mentais. Os físicos é como se fosse uma academia ao alívio. Trabalha vários músculos posteriores, abdômen, coxa, perna, batata. Todos esses músculos posteriores. E quanto mental? O mental é a concentração. A partir desta segunda-feira, a Vila Olímpica de Manaus está oferecendo aulas gratuitas de Slackline às segundas, quartas e sextas-feiras para pessoas a partir de 5 anos de idade. O objetivo do projeto é ampliar a divulgação do esporte. E o nosso pensamento é que a gente tenha mais atletas praticando, se aperfeiçoando e que possam no futuro representar o nosso estado em competições nacionais e tanto mundial. Praticando pela primeira vez, esse universitário ainda não havia tido oportunidade de subir na linha. Dá um pouco de medo logo no início, é uma questão mesmo de desequilíbrio, mas com o tempo e com o contato e com a prática, você vai adquirindo equilíbrio aos poucos. As aulas acontecem na Vila Olímpica, no bairro Dom Pedro, das 8 às 9h30 da manhã. Os interessados devem apresentar um documento de identidade no local. Com direito à casa lotada, o bailarino amazonense Marcelo Mourão se apresentou no último fim de semana no Teatro Amazonas. Ele, ao lado de oito bailarinos de uma companhia de balé de Nova York, da qual Mourão é destaque há 19 anos, trouxe à capital amazonense um espetáculo autoral e uma mistura dos clássicos do balé. Com um espetáculo digno dos maiores palcos do mundo, O bailarino amazonense Marcelo Mourão conquistou o público que lotou o Teatro Amazonas. O Manauara é o primeiro bailarino do American Ballet Theatre, uma das companhias de dança mais importantes do mundo. E ao lado de seus oito colegas de companhia, ele apresentou coreografias como Apolo, Lago dos Cisnes e Romeu e Julieta, todas escolhidas pelo artista. A apresentação faz parte da extensa programação cultural para celebrar os 120 anos do Teatro Amazonas. É uma expressão importante e é um nome significativo do cenário internacional. Amazonense, reconhecidamente amazonense, mas, sobretudo, vem trazer a sua experiência, vem transmitir o seu conhecimento e vem estimular os jovens bailarinos amazonenses nas comemorações dos 120 anos do Teatro Amazonas. Foram mais de seis meses de preparação para pouco mais de duas horas e meia de movimentação dos artistas pelo palco. Trabalho que, para a diretora-geral do evento e também mãe do bailarino, foi reconhecido pelo público de Manaus. Estou muito feliz achando que Marcelo preparou um espetáculo para a cidade de Manaus e o público respondeu o presente e será um presente para este público que vem assistir o Marcelo. Estou muito feliz. E o público que prestigiou o evento ressaltou as qualidades técnicas e artísticas da produção. O Marcelo, em primeiro lugar, traz a excelência da dança e ele vem com um carinho especial para o Berço. Ele passou cinco anos, então ele estava muito afim. Ele preparou, trouxe os amigos, trouxe os colegas de alto nível e eu acho que é um presente. Eu estou emocionada, eu estou impressionada com uma beleza sem igual de um espetáculo grandioso aqui em Manaus. E nós ficamos por aqui. Para você, uma excelente noite, uma ótima semana e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.